Olá, amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, aí você aprende sempre modelagem, você vem comigo ao ir mandar o pet. Hoje não é diferente, hoje vamos aprender costura de uma capa. Agora, no prêmio, o pet pede mais conforto, né? Então, hoje vamos fazer uma capa, tá? Bem confortável, olha só. Gola alta, olha a parte da barriguinha, parte das costas, aqui, olha, com o velcro, ou se você não quiser colocar o velcro, vou ensinar o passo a passo no vídeo, aí você pode substituir a medida do velcro pelo viés, para poder fazer um lacinho. Eu também acho que vai ficar muito mais bonitinho, né? E olha só, aqui a gola é mais larga, e aqui é mais fininha. Malha canelada, para esticar bem, olha isso, para ficar com mais conforto com os nossos pets, né? E, nesse tempinho frio, eles se aquecerem, porque são muito frutos. Então, dá para você fazer e faturar uma graninha muito boa. Falando assim, lembrando em graninha, olha só, nosso curso online continua com promoção, gente. Ih, vai ter outra promoção mais à frente, Aurinha? Não, não vai ter, por quê? Porque é promoção dia do seu morado agora, então, se você não comprou ainda, já aproveita para acessar e comprar nosso curso online com desconto desse mês do dia do seu morado, tá? Aí você coloca a palavra, que é AMOR15, que é o cupom de desconto, para você ganhar 15% de desconto, tá? Um ano de curso, aula de costura, aula de modelagem. Estamos atualizando as primeiras aulas da plataforma, que só tinha um PDF, que era um modelagem. Estamos colocando de seis tamanhos, está ficando bem legal. Um jeito mais prático, mais fácil de aprender a modelar, então, é muito gostoso, tá bom? E é isso. E lembrando também, gente, olha só, a Janome, está com máquina de costura, as máquinas delas são muito boas, por quê? Elas, a estrutura de dentro delas são de pé, então, já é muito boa. E se você comprar e falar que foi indicação da Aurima da Pede, você pode ganhar o quê? Pode ganhar modelagem, tá? Pode ganhar modelagem da Aurima da Pede, além de você comprar a máquina, você vai ganhar modelagem comigo. E é isso. Vamos? Acabe o nosso vídeo de hoje? Vem comigo! Vamos lá, né? Olha só. A parte da gola, ela é cortada assim, porque vai estar dobrada aqui, dobrando o tecido. E aqui, tá vendo? A parte mais fina, porque depois vamos costurar e vamos sobrar assim, tá? Gola, malha, canelada. Olha só essa malha, estica bem, tá? Então, tem que ser aquela bem boa mesmo. Aqui, a parte das costas, essa aqui, ó, molde das costas. Cortado uma vez, dobrado vai estar assim, aberto, assim. Que tecido é esse, Aurí? Gente, é um tecido flamelado, tá? Não é uma flanela. Não, é um tecido flamelado, olha só, não é bem grossinho. Assim, eu comprei ele com a máxima de tecido, tá? Disponido na máxima de tecido. Olha só a parte da frente, o formato que é frente. Olha só, essa abertura de gola, bem maior. Porque esse pescoço vai ter que passar o quê? Na cabeça do pet, porque aqui vai estar fechado. Não tem botão pra fechar, tá? É fechado com costura. Então, por isso que tem que estar uma golona, pescoção, tá? Para poder passar pela cabeça dele. E vamos usar um viés. Eu vou usar esse viés aqui, justamente para fazer o vídeo para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu pego aqui, ó. Eu posso costurar essas duas partes passando por viés, tá? Assim, ó. Vou costurar bem na beirinha, tá? Vem que eu quero colocar um viés aqui na frente, para esconder. Então, eu vou costurar bem na beirinha. Se você não quiser, pode costurar para dentro, tá? Olha isso. Costurei, porque eu quero aqui, ó. Passar um viés e voltar por cima, para cobrir, tá? Então, eu vou colocar um viés aqui por cima. Deixa eu costurar ele aqui. Firmar, né? Agora, eu vou costurar aqui. Na lateralzinha. De um lado e voltando para o outro, tá? Deixa eu organizar aqui. Mas, se você não quiser colocar o viés, aí se viés é mais, só para dar um charme na peça. Não tem problema você não colocar. Ou só pela parte da frente, porque atrás também não tem muita importância. Estreio meu viés agora, porque eu vou vir depois costurar essa outra parte aqui, ó. Então, vamos aqui. Vou pegar o meu viés. Costurar nas laterais. Pode ser viés de tecido, tá? Para você poder costurar no aparelho de passar viés. Não precisa ser viés de algodão, não. Esse tecido, tá? Aí, você coloca no aparelho e faz bem mais fácil, tá? E um tecido, você vai utilizar um tecido quentinho. Agora, por frio, né? Bom tecido quentinho. E esse aqui é planelado, quentinho. Você pode usar outros também, tá? Né? Só porque eu estou falando que esse aqui é planelado, porque talvez, pode que alguém possa me perguntar aí que tecido é esse. Aí, eu já estou respondendo logo. Terceiro planelado. Aí, vou passar aqui, olha, viés em toda a volta. Vou finalizar lá na pontinha. Finalizei. Vou deixar a pontinha sobra para mim poder virar, né? Porque é bem rápido, tá? E aí, depois que costuramos a volta, olha só, a barra lateral, lateral, vamos colocar aqui, ó. Meio, tá? Passa aqui, aqui. E você vai colocar meio. Uma dica. Se o seu tecido for bem grosseirão, bem... Um tecido mais quente, mais grosso. Então, você vai... Colocar o que? Se for soft, por exemplo. Porque não dá muito, não fica muito legal. Se você colocar o bies, Você vai ter que forrar para costurar duas vezes, duas vezes, duas vezes, para costurar as laterais, entendeu? Então, tá. Costuramos a frente. O que que vamos fazer? Fazer acabamento agora. Vou colocar a minha costurinha aqui, ó. Minha pontinha para a lateral. Tá? Meu biesinho. Eu vou postar meu bies toda a volta. Olha só. Vou posturando toda a volta, Até eu passar por cima desse viés. Só que eu vou tirar a pontinha. Porque o outro vai encaixar aqui por cima, tá? Tá? Agora, vamos passar aqui pela frente, olha só, cuidado. Certo? Organiza bonitinho. Para passar aqui pela parte da frente. Isso. Vou virando, agora eu vou passar aqui por cima, olha. Tá vendo? Quando eu vim, ah, cortei a pontinha, eu vou posturar aqui por cima. Posturei por cima. Vou passar bem, olha, retrocesso. O que que eu pego? Vou pegar a pontinha e já vou lá para dentro, tá? Aberta. Meu biesinho. Olha, vem com essa lateral. Já dá aberto. Retrocesso. Agora eu vou sair. Olha, aquele que ficou aqui dentro. Vou cortar a pontinha. Tá embutido, tá? O acabamento das laterais. Olha só o formato que fica. Essa parte aqui, olha só. Suriu o viés, né? Então, eu jogo para cá, por cima. Agora eu vou dar uma pressa pontada. Retrocesso. Retrocesso. Aí você vem aqui, olha. Devagarinho. Retrocesso. Pronto. Dei uma pressa pontada no viés para firmar aqui, olha. Tá vendo? A parte de dentro. Ótimo, né? Tirar essa linha. Pronto. Fizemos com esse formato, né? Pescoço. Tá? Olha só. Beleza. Vamos lá. Vou colocar logo o pescoço. Agora, né? Olha, aberta. Dobrada. Pique. Bem que ela é uma reta. Retrocesso. Parei. Aí eu volto. Processo. Saiu. Vendo aqui? Olha. Pique. Tira aqui. E tira essa ponta. Aqui do meio. Tá vendo? Por que, ó. Você fez isso? Porque ela vai abrir, ó. Aí abri. Aí sim. Eu vou jogar uma coisa no outro. Pra não ter muito excesso de tecido aqui. Aqui, ó. Já não ficar grosseiro. Tá? Então, bom. Fizemos isso. Aí você vai fazer o seguinte. Vai costurar. Nesse caso. Você coloca a costurinha. Para o lado. Do pescoço. O meio aqui. Por que, Aurí? Porque aqui é o único lugar que tem. O espaço pra costura. Se você jogar para trás. É por meio. Então, coloca no meio do pescoço. Mesmo. Tá? Não tem ombro. Então, não tem como jogar. Aí, olha só a diferença. Olha. A. Pescoço. Olha a minha gola. A diferença. Malha canelada. Estica, ó. Vai esticar. Vai dar certinho. Tá? Então, tem que ser malha canelada. Porque isso aqui tem que passar na cabeça do pé. E ao mesmo tempo. Tem que bater a medida do pescoço. Para não ficar saindo. Olha só. Posturei. Olha isso. Gola alta. Tá? Olha só. A parte de cima vai ficar fininha. Olha a parte de baixo mais larga. Tá vendo? Ó. Puxando pra cá. E olha só. Tá vendo? Ótimo. Porque aqui, olha. Você só pede essa ponta. Dobra. Dobra. Faça a costura. O acabamento, né? Pronto. Pronto. Feito o meu acabamento. Corta a pontinha. Tá? Ou do outro lado do mesmo formato. Chego para dentro. Seguro minha linha para ela não voltar. Passo o meu acabamento. Olha isso. Tá? Aqui que eu vou fazer. Vou colocar... Vou colocar uma tirinha. Um viés aqui. Um viés já dobradinho. Para fazer uma... Como eu falo? Meu Deus do céu. Para fazer uma... Uma amarrada atrás. Tá? Ou vou colocar... Meu velcro. Tá? Um pedacinho de velcro. Tá? Porque essa parte aqui... Vai sobrar um pedacinho assim... Para você transpassar pelas costas. Medida. Tá? Então, eu pego o meu velcro. E depois eu vou fazer isso aqui. No meu... Viés. No meu... Tecido. Eu faço uma alcinha de tecido. E faço esse aqui. Vou grudar o meu viés. Tá? Olha só. Grudei meu viés. Porque eu tenho que colocar ele aqui. Meu velcro. Então, eu vou colocar ele aqui por cima. Certo? Vai organizar aqui certinho. Porque o velcro... Tá? As carentes... É para cima, né? E o velcro macio. É para a parte de baixo. Pronto. E aí, eu retrocesso. Olha só. Deu um acabamento aqui. Para queimar meu velcro. O macio. Lava eu novamente. Cortar assim. Deixa um pedacinho para dentro, né? Aí, vamos aqui, ó. Mas, aí, você corta no tecido, tá? Pode ser um tecido, sim. Faz uma tirinha para você colocar o velcro. Ou, se você não quiser... Pode seguir com o viés só para amarrar. Já consegue mais fazer de amarrar. Deixar o viésinho, tá? Olha só. E esse aqui, para baixo. Ok? Então, vamos. Pronto. Costuramos. Cabinho. Aí, sim. Olha só. Essa parte... Está solta aqui. Vai sair as patinhas, tá? Olha as patinhas. Aí, ele vai vir aqui por cima. Virou? Ele vai encaixar aqui. Por cima. Para queimar aqui, ó. Entende? Aí, vai vir aqui a cabecinha. Saiu o pescozinho. Olha isso. Esse vídeo vivemos como um pet, né? Então, vai ficar assim, ó. Velcro nas costas. Espero que todos tenham gostado. Super beijo. Tchau, tchau.